E aí, dá uma coisa assim, meu macacão. Maravilhoso. Lindo, né? Oxe, eu pensei que era um conjunto, choro. Tu pensou que era um conjunto, né? Pensei que era um colete e uma calça. Pois é, parece, né? Um colete e uma calça, né? Tá lindo. Ele fazia igual a botatinha. Botatinha super atualizada da moda. Menino, né? Com o terracota desse. Terracota, é isso mesmo. Ele sabe. Ele é atualizadíssimo, minha irmã. Oi, querida. Tá linda, maravilhosa, arrasando. Menina, esse negócio de zip, o botão atrás, não é ruim, né? Quando a gente vai no banheiro, a gente é mulher demais. É rojão, minha amiga. Tem que perder os outros pra estar fechando. Mas realmente, roupa... E na frente é bom demais. Eu adorei. Na frente, gente, é muito bom. É prático. Roupa confortável é tudo. Porque pra gente ir pra algum evento, alguma festa, e não conseguir nem no banheiro, minha filha, é rojão. É ruim, viu? Tem que aguentar. Ou você não tem que chamar alguém pra... Ei, mulher, fecha aqui, por favor. Não é bom, não. Quando a pessoa é gentil, né? Quando é, eu olho assim, já me senti o sono. Ai, meu Deus. E aí, querida, tudo bem? Tudo ótimo, mulher. Bom dia, né? Já tava com você ali, batendo papil. Bom dia, querida Paraíba! Eita, vamos embora pra mais uma terça-feira. Mulher, o que é que temos hoje, hein? Ah, mas... Mas você não vai falar de Madonna, não. Não, mulher, vou não, vou não. Deixa Madonna... Deixa ela, já foi-se embora. Já, já foi, né? Deixa Madonna lá, Ricana, e nós todo mundo falando de Madonna, mas olha, é uma grande artista, cada um tem a sua opinião, né? É verdade, é verdade. Então, deixa Madonna, vá-se embora. E vamos seguir aqui com o nosso quadro Que Fofoca é essa, querida? Eita, vamos lá. Eu vou trazendo aí os bastidores, né? Trazendo esse entretenimento pra atualizar vocês. Bora comigo! Olha, querida, vamos começar falando dele? Luan Santana! Eita, maravilhoso, Luan! Eita, olha aí! Gente, a casa! Amiga, Luan Santana simplesmente disse assim, ó, desistiu de viver na sua casa de 50, mas não é 50 real não, minha gente, não é 50 mil não. 50 milhões, é! Desistiu de viver na casa dele de 50 milhões lá em Alphaville, em São Paulo, né? E viver numa casa menor. Segundo o cantor, hoje ele sabe que afirma que está mais conectado com a vida. Mas olha, rapaz, 50 milhões! Eita, amiga! É, mas sabe que é uma casa de 50 milhões? É muito dinheiro! Ô, mulher, mas olha, é... Alphaville, é 50 milhões! Ah, não, 50 milhões não dá pra comprar tanta coisa! Já que ele desistiu, olha, já que ele desistiu, eu tô aceitando, pode mudar, que eu vou, pai, viu? Mora na sua casa, pode! Ele pagando condomínio e tudo mais, né? Não achei o que tem três meninos, dá certinho, olha, três meninos, meninas, eu vou fazer a festa nessa casa, mas olha só, vocês acompanham a imagem, que mansão, que casa sensacional! Deve ser uma experiência incrível também, né, de desfrutar desse luxo. Você morar numa casa muito grande, assim, sozinho, eu acho que fica muito vazio, né? Então foi, provavelmente, isso. Quando você tem filhos, uma família legal, uma família grande, aí beleza, vale a pena você morar num casarão, sabe, desfrutar. Mas provavelmente foi isso mesmo, Marília. E às vezes a pessoa nem desfruta, né? Não, não tem como não, mulher. Vive fazendo show, vive viajando, vai fazer isso aqui. Nem desfruta da mansão, gente. Linda, né, por sinal? Mas lindíssima, lindíssima mesmo. Mas vai ver, foi isso mesmo, né? A casa muito grande, mas eu acho assim, ele quando, né, tem oportunidade, realizou um desejo, um sonho, mas depois ele chega num consenso que não dá pra desfrutar, tá sozinho, vai morar num canto, num lugar mais aconchegante, menorzinho. Então, Luan Santana segue aí, arrasando, um grande artista também. Eu não sou muito sertanejo, mas eu acho massa. E ele que cresceu, né, com bastante sucesso, o potencial dele. Então, vamos embora. Olha, bora continuar aqui? Vai, Luan Santana mora na sua casa. O que é que tem mais agora, hein? Se não quiser, me bota que nós vamos morar aí. Mas bora seguir por aqui. A gente bota a família, junta as famílias tudinho daqui. A gente vai morar na sua casa. Dá pra morar tudinho ali. Posta tudinho aqui da TV Era Pua. Vamos embora pra lá. Acaba é todo mundo. É, e vamos, vamos seguindo agora, falando de Daniel Alves. É, Daniel Alves, que foi condenado, né, na Espanha por assédio sexual e em liberdade condicional. Estar em liberdade condicional, né? Comemorou os seus 41 anos nessa segunda-feira e ganhou uma mensagem da sua namorada e modelo Joana Sanz. É isso, querida? Olha aí, viu? Olha que linda. É ele que teve todo esse processo e passou por isso aí, né? Esse, esse... É, minha gente, é comigo. Essa polêmica toda, né? Que ele foi envolvido. É complicado aí, viu? É complicado. Olha que bonitinho. Linda ela, né? Formou um casal e tá aí. Ele recebeu nessa segunda-feira uma homenagem, né? Da querida dele. Que bom que Deus abençoe. Muita saúde e paz. Eu acho que todo mundo tem direito a uma oportunidade. Quando você deseja aproveitar essa oportunidade, né? Verdadeiramente podendo melhorar. Tem direito a uma nova chance, né? É, né? Todo mundo tem, né, Marília? Quem é que nunca erra? Quem é que nunca faz alguma coisa que possa... Não estou defendendo porque também são... Teve atitudes aí que não foram legais, né? Mas, enfim, se ele tá com intenção de melhorar, que ele siga. É verdade. E comemorar a vida é sempre maravilhoso e abençoado, né, não, irmão? É isso aí. Vamos embora, né? Ó, tem também um babado aqui, né? Que, na verdade, envolve até o Rio Grande do Sul. Já a gente fala, viu? Sim. Mas, ó, Fabiana Coelho, ex-amante de Everton, Everton, do Atlético de Minas Gerais. Ela pediu 500 mil, amor. 500 mil para não liberar fotos do goleiro. É babado. Pelo rado. É, eita, menina, ainda mais pelado, eita, vai. Agora já aparecerá... Como assim, menina? É, vai, não, libera os 500 mil não pra ela, pra você aparecer pelada aí. Oh, não. Então, aí, ó, ela fez esse pedido pra ele. E contar o que mais, hein? Minha nossa, que babado. Olha aí. Todo mundo tem oportunidade de botar, né? Tirou foto pelada. Diz que não tem esse negócio de foto, não, amor. Fotinho. Ele tem um relacionamento escondido, era? Era um relacionamento escondido. Eita, menina. Mantendo um relacionamento escondido. Esse nudes tem que valer a pena, né? Essa daqui, é? É ela? Nudinha, menina. Meio milhão, esse nudes tinha que valer a pena, mas... Ah. Mas, hum. Pera aí, essa daqui é a namorada, a mulher, e ele, a outra, que queria 500 mil. Isso, pra não mostrar o nudes. Quem mandou? Tá fazendo as coisas escondidas, rapaz? Já tem a vergonha. Mas é isso, teve esse babado aí também no mundo dos jogadores. Isso, será que... Ele sempre tem, né? Agora, pera aí, será que ele mandou nudes pra ela, ela guardou e tá agora fazendo isso? É isso? É isso que eu tô entendendo? Foi. Foi isso? Ela que mandou... Ele mandou? Quem mandou ele mandar? Ela que tirou a foto... Menina. Amor, ela que tirou. É, safadeja. Ei, provavelmente ela disse, vou pegar esse bicho agora, é. A cara que eu vou pegar, ele tirar uma foto pra depois... Você pode processar ela, né? Eu acho que ele... Se ele quiser, ele pode processar ela. Ela não pode fazer isso, não, gente. Pois é, é babado. Imagina, se todo mundo ficasse distribuindo foto aos outros. Exatamente. Ela tem que ter cuidado. Isso é chantagem. Ela tá só querendo dinheiro, mas ele não vai dar, não. Ele não é besta. Será? Essa daí é uma metade diferente dessa outra foto, viu? É rajão. Eita, é aquela mesmo? Essa é aquela que tava de boné. É, meu amor. Mas é isso. E essa é a mulher dele. Então, vá seguindo. Agora, a pessoa com uma época tão bonita, né, gente? Pois é, rapaz. Aí eu não sei não, viu? Eu não sei não. Hoje não sei não. O que é que a pessoa faz com esse donado? Marília, nunca mais ele vai arrumar outra, não. Nunca mais. Depois desse babado aí, nunca mais. Esse homem vai fazer nada escondido da família, vai querer tirar foto. Acho que nem até nos campos, quando ele estiver lá dando show dele de boa. Sei não, mas será que foi uma foto que ela tirou? Será que ele não mandou nudes? Sim. Ah, tudo pode acontecer. É, vai mandar nudes, vai. Vai mandar nudes na internet pra tu ver. Dá babado, viu? Manda, querida. É, minha filha. Não me liga. Muito bom, viu? Mas, ó, eu aproveitando também, né? Não poderia deixar de falar dessa questão do Rio Grande do Sul, né, Marília? É verdade. Aproveitar todo mundo que tá aí do outro lado. O negócio tá complicado. E estamos passando. Eu acho que, na verdade, o Brasil todo sofre com essa situação. É igual eu tava conversando com o Anderson, né, que é meu esposo. E a gente dizendo, tu já imaginou com a família, com os filhos, você passando toda aquela situação. Né, desgastadora, desastante. Mas eu quero deixar aqui também e convidar você pra que juntos estejamos em oração, né? Se a gente puder ajudar, se você que tá do outro lado também puder ajudar, que possamos fazer isso pelo Rio Grande do Sul. Então, nos imaginarmos um lugar do outro é sempre solidário, né? É, empatia, né? Porque, gente, não é fácil. Olha, eu tô vendo a situação. Eu vejo muito pela internet e pela TV, né? Eu vejo muito, muito. Aí o tempo todo eu fico vendo aquilo. Aquilo fica vindo filme na minha cabeça. Teve dias que eu nem dormia direito pensando. Pensando, pensando, sabe, naquelas coisas, naquelas, das pessoas, as crianças boiando. Os idosos. Os idosos, os animais. Os animais, é. Meu Deus, gente, era muita gente morrendo. Muita gente sem casa. Eu vendo aquele estelhadinho. Teve uma hora que eu tava assistindo um dia desse TV e eu vi exatamente na hora que o helicóptero tava lá pra salvar. E eles desabaram assim, ó, cara, naquela hora me deu uma angústia, me deu um desespero. Mas dá mesmo. Dá mesmo. Meu Deus, me deu um desespero. E eu tenho certeza que todo mundo que tá aí conferindo também, né, se imagina, se sente isso. Então, que estejamos em oração. É verdade. Tá, pra que tudo isso passe. Querida, eu vou me despedindo por hoje. Vou embora. Quero agradecer a todos. Se vocês estão aí do outro lado também, se conectem comigo lá na minha rede social. Tá aí na sua telinha, arroba, que underline pessoa. Tem muito entretenimento por lá também. Muita dança, meu filho. Então, eu faço esse convite pra vocês. Quero desejar um feliz dia das mães pra toda mulherada, todas as mães que estão aí do outro lado. Em especial pra minha mãe amada, guerreira, batalhadora. Deus te abençoe a minha mãe amada. Um beijo pra todas vocês. Um beijo pra Zete. Manda um beijo pra Zete. Ela tá se conectada aqui. Beijo, mulher. Quando a gente sai, Mário, quando ela sai, ela manda foto no grupo. É? É. Ah, tava te vendo. Um beijão pra você. Ser maravilhosa. E pra Lu que trabalha com ela. Agora, querida, vamos embora. Fica por aí, continua. Hoje o linguarudo dormiu, né? Não, menina. Menina, dormeci. Eu falo tanto que eu esqueci até de falar do povo de linguarudo. Linguarudo hoje. Passou a noite acordada, eu acho. Cadê? Tô sentindo falta do bichinho. Vamos embora agora pegar ele. Dormiu, minha gente. Passou direto. Não quis saber de vir. Não se preocupe, não. Ei, terça a espera. Se Deus quiser, estarei de volta. Beijo. Feliz dia. Obrigada. Beijo, minha amiga. Ó, deixa eu dizer uma coisa. Beijo. A próxima terça-feira, eu vou botar você aqui pra te sacudir, viu? Isso, Marília. Aguarde. Aguarde. Tá vendo? Meu Deus, bora lá ver o que é que essa doida vai aprontar. É doidinha. Tem juízo não, minha gente. Tchau. Tchau, mulher. Beijo, beijo. Olha.